Bom, esse é o Democracia na Teia, ainda feito à distância. Hoje a gente está recebendo o jovem filósofo Aldino, certo? Com camisa do Corinthians. Ele prometeu explicar por que o Schopenhauer é o patrono do Corinthians, que eu vou ficar bem atento nessa resposta. Bem-vindo, Aldino. Obrigado por aceitar o nosso convite. A ideia desse programa, dessa conversa rápida de 30 minutos, é o convidado brilhar, certo? É a gente poder saber o que você pensa. E eu queria te perguntar, eu te mandei as pautas, mas antes eu queria começar com essa questão muito interessante. Por que o Schopenhauer é o patrono do Corinthians? Primeiramente, um forte abraço, um cheiro massa a todo mundo que nos escuta. Meu querido amigo Luiz do Pondé, esse meu parceiro de longa data, que me inspirou muito, né? Como eu sempre digo, eu tenho um apreço muito grande, especial pelo Pondé, porque quando eu comecei, isso dá aquele bigodudo lá do Nietzsche, né? Que ele rouba a brisa lá. Eu caí diretamente no vídeo dele. Então, foi graças a ele que eu me aprofundei na filosofia, que eu comecei a pegar gosto. Ele me desenrolou uns bagulhos nos vídeos dele. E como ele já deu spoiler aí, né? Eu vi um jacarato. Hoje eu estou representando o existencialismo, o pessimismo de Schopenhauer, né? Porque eu estou com o uniforme do Corinthians e eu sou corintiano. E pra você que não sabe, o Corinthians nada mais nada menos do que ele se apropria da filosofia do Schopenhauer de esperança é sofrer. A gente que é corintiano, a gente tem muita esperança no time da gente. A gente chora, a gente sofre, a gente se fode na vida. A gente não deixa de ter esperança. E o Schopenhauer vai descrever isso maravilhosamente, né? E também eu acredito que a teoria do pêndulo dele é muito boa. Porque, assim, a vida é um pêndulo que tende entre a tristeza e o tédio. Correto? Correto. A tristeza é rotineira pro corintiano. Isso já não é novidade. Mas o tédio, o tédio se aplica tipo, um, o Corinthians ganhou. Não tem coisa errada aí, hein? Sei não, não vou acostumar, não. Não vou entrar, então tá ligado? Então é por isso que a filosofia de Schopenhauer, pra mim é uma das bases fundamentais pra você se entender como corintiano. Quer se entender como corintiano? Estude Schopenhauer, porque você vai ver todo o sentimento que o Corinthians te passa no jogo apenas com essa camiseta aqui. Parabéns. Então agora, toda vez que eu topar com alguém querendo fazer a tese de Schopenhauer, eu vou dizer, você tem que ser corintiano, senão você vai perder ponto. Muito bem, Aldino. Deixa eu te perguntar uma coisa. Desde que você começou a mexer com filosofia, se interessar por filosofia, eu já vi você falar isso algumas vezes, mas assim, isso de alguma forma mudou seu cotidiano, Aldino? Cara, eu posso te dizer, tanto estudar quanto depois do canal. Estudar filosofia, sim, mudou o meu cotidiano, mas de uma forma sutil. Me mudou de uma forma muito mais eu, sabe? A minha relação, o que eu sabia, o que eu entendia por ética, né? Como eu comecei logo por Nietzsche, um grande crítico das bases éticas da sociedade ocidental, então já começou de uma forma bem foda, né? Mas mudou muito o meu comportamento. Eu comecei a me policiar mais, eu comecei a me entender mais, eu comecei a ponderar melhor as minhas atitudes com o meu coletivo, com meus amigos na escola, no serviço, quando eu entrei na faculdade depois, com os meus pais, com o pessoal da minha religião, porque por incrível que pareça, né? Eu posso ser lintiano, mas eu tenho uma religião, eu sou do candomblé, sou iniciado no candomblé e praticante. O pessoal fala assim, nossa, mas como assim? Não sei o quê. É, eu tenho as minhas críticas também ao sistema dentro do candomblé, toda a questão do senhor e da moral dos escravos lá, mas isso daí é uma coisa que eu acho que é um pouco mais complexa, é um pouco mais a minha visão, então, enfim, né? Para não entrar muito no debate religioso. Mas mudou muito, muito da forma com que eu vejo as coisas. Então as minhas atitudes mudaram depois que eu comecei a ler filosofia, eu comecei a mudar. Depois que estourou o canal, aí com certeza o meu cotidiano mudou, tá ligado? Nossa, eu tava, hoje mesmo, acho que acabei de chegar de viagem, eu tava em São Paulo, passei o final de semana aí. Porra, tem gente que me reconheceu na Augusta, na Paulista, já pediu pra te dar foto comigo, já falou, caralho, se não é aquele maninho do YouTube lá, nossa, fala o bagulho aí, eu falava, ah, o forte abração, nossa. Você já começou a pegar umas minas por causa desse canal aí, essa filosofia? Então, eu tô até namorando, parça, é quente, o cusão é quente, é quente. Então, eu comecei a namorar, né, porque, eu costumo dizer, né, eu sou uma pessoa que eu sou muito apegada, eu sou uma pessoa que gosta de um negócio certo. Eu acho que se eu fosse me comparar com algum filósofo nessa questão, eu seria como Kant, mas Kant não casou, né, Kant, infelizmente, aí, se abdicou, se abdicou por um propósito maior na vida dele, né, ele enxergava assim, eu não, graças a Deus, eu não preciso disso, ele já fez por mim. Então, eu acredito que, eu arrumei uma namorada, mas sim, teve bastante gente, conheci muita gente, conheci você, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu, porra, eu falei, mano, um dia eu conheci o Poundé, caralho, que louco. Conheci o Karnal, conheci vários amigos nossos aí, conheci gente também do YouTube, conheci gente da televisão, tive a oportunidade aí de, de ir pra Band, mas por alguns problemas lá dentro, não foi muito pra frente. É, e, mas o melhor de tudo, acho que foi conhecer vários professores, conhecer vários professores que falaram, cara, eu tava com o meu EAD perdido, eu tava com os meus alunos desinteressados no conteúdo de filosofia, e eu passei um vídeo seu, e todo mundo gostou, todo mundo prestou atenção, e todo mundo foi pro seu canal, assistiu seu canal. Eu falei, caralho, que loucura, tá ligado? Tipo, eu também tô, eu faço faculdade de EAD, né, então, a gente que faz EAD, a gente sabe... Faz história, né? Isso, eu tô no meu quarto semestre de história, e a gente que faz EAD, a gente sabe o quão difícil é, e eu penso, porra, eu poder ajudar a galera de um negócio que às vezes até eu tenho uma certa dificuldade, é um negócio muito louco. Então, minha vida mudou completamente, hoje eu tenho agenda, hoje eu tenho que fazer certas coisas, hoje eu tenho que, ah, agora eu vou trabalhar, agora eu vou estudar, agora eu vou fazer isso, e agora eu preciso um pouco relaxar também, né, porque a cachola trabalhando 24 horas, 24 horas, uma hora vai ficar louco, eu tenho medo de morrer abraçado com um cavalo também, não quero chegar a esse ponto. Quer nem o Nietzsche? Dele, só o bigode, só o bigode que é a minha meta, o resto eu dispenso, tá ligado? E você acha, Aldino, que a parte do teu sucesso tem a ver com a linguagem, com o jeito que você narra a filosofia? Com certeza. Eu acredito, porque foi um choque, foi um choque muito grande você pegar. Se eu for te contar, mais ou menos, como é que foi a ideia, antes, quando a galera vai ver, antes do meu canal, ele tinha uns vídeos de comédia, uns vídeos muito X, uns vídeos nada a ver com filosofia. Quando eu posto o vídeo do Karl Marx, até o vídeo do Karl Marx, ele é diferente do formato que eu tenho hoje. Quando eu postei o vídeo do Marx, eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo zoando o Marx, vou fazer um vídeo zoando o Marx, só que explicando, porque eu tive Marx na faculdade, e eu acho que é um assunto que muita gente fala, mas nunca nem leu nenhum trecho do Capital, não leu o Manifesto, não leu nada. Só sabe que ele é um velho barbudo e que chamam ele de vagabundo. Ele que era comunista. Só sabe disso de Marx. Então eu falei, tá, vamos fazer um vídeo explicando o Marx, só que tipo, zoando, tipo, na brincadeira, no estilo que eu levo, tá ligado? E como eu também sou meio que um professor nato, né, então, eu meio que, eu gosto de fazer as coisas explicando, quando eu gravei, a minha intenção era fazer um vídeo de zoeira, pra galera dar risada, mas pra galera sair do vídeo com a mentalidade, porra, agora eu sei mais ou menos as ideias do Marx, pô, agora eu tô ligado do que que ele quis dizer. Mas quando eu terminei de grava, eu falei assim, porra, esse bagulho parece uma videoaula, mano, que merda é essa, como assim, eu não sabia que eu era tão didático. Aí eu falei, mano, eu tenho que pensar num título, né, eu tenho que pensar num título, que eu sempre gosto é de colocar uns títulos muito nada a ver, eu sempre, mano, a minha alma, a alma do meu canal é os títulos nada a ver, tá ligado? É os vídeos muito aleatórios. Aí eu pensei, traduzindo o Karl Marx para gírias paulistas, é alais, parça, é alais. Esse pra mim, falei, mano, esse é o ápice. Mas eu postei isso pretenciosamente, tipo, sei lá, tinha 120 pessoas que acompanhavam o meu canal, tinha muita pouca gente que me assistia. E disso, eu lembro que eu postei, naquela semana, tinha sido uma semana horrível, minha ex-namorada tinha terminado comigo, vixe, tava desempregado, que eu tava trampando de serviços gerais numa firma aqui na minha cidade, nossa, tava na deprê foda. Eu postei esse vídeo, cara, em menos de, sei lá, quatro horas, as visualizações, tipo, quadriplicaram, tá ligado? Tipo, tinha 3 mil visualizações num vídeo meu, eu falei, mano, isso tá normal, que porra é essa? Aí começou a chegar a gente pra cara, aí começou a chegar a gente, chegar a gente, chegar a gente. Aí eu falei, nossa, que X, né, mano, que bagulho louco. Aí, o que eu percebi é que teve muita brigada comunista que tentou me recrutar. Teve uma galera pesada que falou, mano, você não quer fazer uns conteúdos marxistas? Você não quer fazer uns conteúdos de comunismo pra nós? Mas assim, cara, eu não sou comunista, eu não sou marxista. O meu viés ideológico, se for parar pra pegar, eu sou bem mais alinhado com o anarquismo, em si, né? Sou bem mais nessa vibe. Mas eu sou de esquerda progressista mesmo. Eu sou mais realista do que idealista, né? Se fosse pra partir pro mundo das ideias do Platão, aí eu seria anarquista. Mas a gente tem que pensar no que existe, né? No que é um pouco mais palpável, mais perto da nossa realidade pra gente trabalhar em cima disso. Aí, eu falei, mano, o meu próximo vídeo tem que ser sobre algum filósofo, também tem que ser alguma fita assim. Aí eu olhei pro lado. Aí tava o quê? Tava o crepúsculo dos ídolos do meu lado. Eu falei, é nada, cuzão, é nada. Aí eu falei, nossa, é esse mesmo, é esse mesmo. é quem eu comecei, é esse mesmo. Aí eu gravo lá o vídeo mais estourado do meu canal até hoje, que é o Nietzsche Rouba a Brisa, onde eu explico alguns conceitos, né? Do Obstman, do nilismo, do eterno retorno, de alguns desses conceitos. E foi o que fez meu canal, consolidou meu canal. Aí depois eu vim com Sócrates, eu vim com Spinoza, eu vim com Aristóteles, eu vim com Platão, eu vim com Kant. O vídeo do Kant foi o segundo que mais ele analisou no canal, porque é um vídeo meu cortando o cabelo, colocando meu cabelo na régua fininho, deixando o bigodinho naquele ponto, fazendo risquinho na sobrancelha, enquanto eu explico a priori, posteriori, mundo numênico, fenomênico, juízo sintético, juízo analítico. Todo limpinho, que nem o Kant. eu falo uma coisa, Dino, pensando assim na tua geração, falando em jovens em geral, você acha que existe muita diferença entre jovens, tipo, ricos e jovens menos ricos? E se existe alguma diferença? Eu digo de comportamento, né? Diferença de comportamento. E se existe alguma diferença, quais você vê? Ou se você não vê nenhuma diferença hoje em dia? Eu posso te citar até o comportamento baseado em duas filosofias diferentes. Eu vejo que o jovem pobre, favelado, de periferia, ele é aristotérico. Ele é um jovem aristotérico porque ele busca a felicidade. Ele busca fazer por onde ele ser feliz. Ele busca, ele acorda cedo, ele vai lá entregar sua mozzarela, ele vai trampar no iFood, ele vai trampar de Uber, ele vai trampar, não sei, vai cortar cabelo, vai ser cerveja de pedreiro, vai fazer alguma coisa, até alguns que às vezes não tem tanta oportunidade e entra pro corre. Mas o jovem de periferia, o jovem aí de, que busca, que não tem acesso, a renda dele é muito baixa, ele é aristotélico. Ele almeja a felicidade. E ele procura ter hábitos pra alcançar essa felicidade. Claro que não vai ser as onze virtudes que o Aristóteles vai dizer, muitos não agem com a prudência, muitos têm um excesso de coragem, têm uma coragem excessiva que não é, não chega a ser uma virtude, mas chega a ser um vício, um defeito. Ou não tem magnificência, não tem gentileza. Então, mas o comportamento dele é aristotélico. Ele busca a felicidade da forma dele. E eu acho que se ele tivesse um acesso ao livro do Aristóteles, eu acho que ele teria um melhor direcionamento pra ele alcançar essa felicidade. porque a felicidade também não se baseia apenas no dinheiro, né? A gente tem a felicidade política e a felicidade individual, que é aí que tá a diferença entre o jovem de periferia e o jovem do condomínio. O jovem de periferia, quando, vamos supor, eu já presenciei isso, tá ligado? Eu tenho amigos que já foram assim, tipo assim, mora numa comunidade, o sonho do cara é ser MC. aí um tem um celular que grava bacana, vai todos os amigos dele de fundo ficar batendo palma e ele cantando a música dele no medley. Ele posta essa música, viraliza, ele consegue um contrato, ele consegue alguma coisa aí pra subir na vida, todos os amigos dele ficam felizes. A quebrada fica feliz por ele. Então, eu vejo essa questão a periferia é muito aristotélica. Talvez não nos termos exatos do Aristóteles, não nas virtudes citadas certinho do Aristóteles, mas a pegada dela era aristotélica. Em contraponto, eu vejo que muitos dos boysão é muito maquiavélico, faz de tudo pra se manter no topo, faz de tudo pra se manter no hype. Olha aqui a minha Luiz Vitão, olha aqui a minha Supreme, olha aqui a minha Gucci. Eu sou o hype, eu tenho isso, eu tenho aquilo, aquilo outro. Faz de tudo pra tentar se manter o centro das atenções nas redes sociais, no Instagram, nas ruas, nas ruas do condomínio dele, talvez, porque é uma viela que não é. E eles são um pouco mais maquiavélicos, né? Pra eles se manterem no topo, eles não estão nem aí se eles tiveram que fazer alguma merda pra viralizar, se eles tiveram que expor alguma opinião escrota dele na internet pra ele chamar a atenção dos outros, pra ele tentar conseguir seguidores por causa de um vídeo lá, de um TikTok, de alguma merda que ele faz lá e gera uma polêmica. Então, eu vejo que essa é a diferença. Enquanto um tá preocupado em conseguir o seu, o outro tá preocupado em se manter no topo. Mas, muitas vezes, esse topo dele é muito besta. Porque a juventude é besta, né? Não tem como falar que a juventude não é besta. Os caras se reinventam pra competir quem é o mais besta, quem faz mais, quem faz um negócio mais x que o outro, quem faz o bagulho mais aleatório que o outro. Então, nessa questão de comportamento eu consigo fazer esse contraste. Enquanto a periferia tem uma pegada mais aristotérica de tentar ir atrás e o Aristóteles tem essa pegada de fazer o bagulho, né? Quando eu penso em Aristóteles eu penso em alguém levantando peso, só que levantando peso lendo, tá ligado? Um livro aqui na frente levantando, fazendo musculação. Que pra mim a filosofia aristotélica é prática. Em contraparte do Maquiavel é se manter no topo, é você ser sutil, é você ser sorrateiro, é você fazer tudo pela fama. É se manter no topo que você tá. Vou te contar uma história, quero saber o que você acha. Uma história real, né? Há alguns anos atrás eu escrevi uma coluna na Folha, eu não lembro direito o título, mas era alguma coisa tipo Sociologia Selvagem do Metrô Paulista, alguma coisa assim. E nessa coluna eu fazia um contraponto como estereótipo entre a linha verde e a linha azul e vermelha. Eu dizia que da linha verde não saía nada, porque era um povo que acha que vai salvar o mundo com sua horta orgânica na varanda. Um povo cheio de mimimi. Se havia alguma esperança de se levantar à cidade, de trabalho, de enfrentar as dificuldades, viria da linha azul ou vermelha. É claro que eu estava me referindo às regiões por onde essas linhas passam, né? A linha verde cobrindo a grande parte da Zona Oeste, Ila Madalena, Sul Maré, Paulista, sabe como é que é? Bom, naquela segunda-feira, que é sempre segunda-feira, coluna, eu fui num debate na Livraria Cultura de Guatemi, tá? Era um debate eu e o jornalista Eugênio Butti. E era um debate sobre política. Isso foi antes da eleição do Bolsonaro, em 2018, um pouco antes. E aí, quando acabou, estava no Iguatemi, né? Um shopping de gente rica, não sei o quê, Livraria Cultura de Guatemi. E quando acabou o debate, tinha três meninas e um menino se aproximaram de mim pra vir falar comigo. E aí, uma das meninas bateu no peito, assim, e falou assim, nós somos da linha azul. Certo? Como que você vê isso? É, quer dizer, eles vieram até a mim fazendo uma referência clara à coluna, certo? Batendo no peito, dizendo, nós somos da linha azul. Ah, eu acho que é uma identificação, né? Identificação que, tipo assim, né? A galera acha que se salva um mundo que se faz trabalho de base, que se faz conscientização política, conscientização filosófica, divulgação de conhecimento, com blog X fazendo uns negócios nada a ver ou incitando... Não, gente, eu concordo com você nesse ponto que, tipo assim, quem muda o país de verdade, que quem realmente está disposto a fazer alguma coisa pela nação, quem realmente vai à luta ou sei lá, tenta fazer alguma coisa, não é quem, tipo, acorda 10 horas da manhã e só reclama do sistema, que só reclama do presidente ou que só reclama do vizinho ou que só reclama dos pais ou que só reclama de fã ciclana. Não, é quem acorda cedo e quem busca uma solução. Eu acredito que até os professores que acordam cedo e vão dar aula, os professores que acordam cedo e falam, porra, vou enfrentar um monte de classe hoje, mas eu vou tentar fazer com aqueles moleques saiam daquela sala de aula pensando alguma coisa, pelo menos, com a cabeça funcionando, com a cabeça no lugar, entendeu? Passar uma visão da hora para a rapaziada. Não quem fica, ah, meu pai do céu, nossa, que sistema, nossa, os males da humanidade, nossa, estão, eu tenho que regar minha horta orgânica, eu tenho que, não sei, comprar meu tabaco orgânico, eu tenho que comprar não sei o que, ah, eu tenho, mano, não, gente, que quem vai mudar essa porra aqui é trabalhador, que quem vai mudar, que quem tem direito, que quem realmente sofre, né, são essa galera que pega a linha azul e a linha vermelha, né, que é a linha que eu pego para ir na casa da minha amiga também, que ela mora na ZL, e, então, gente. Você não mora em São Paulo, Neltino? Você mora em Campinas? Isso, eu moro na cidade que se chama Pauline, aqui do lado de Campinas. A minha faculdade fica em Campinas, meu terreiro fica em Campinas, muita coisa minha fica lá em Campinas, então eu estou lá direto. Aqui é a famosa 019. E como é que você foi para o Candomblé? Tua família já era do Candomblé ou foi uma busca pessoal sua? Minha família é da Universal, cara. Universal? Sabe qual que foi o presente que eu dei de aniversário da minha avó no passado? Um livro interessantíssimo que eu estou louco para gravar um vídeo-resposta ali que se chama Orixás, Caboclos e Guias, Anjos e Demônios. E eu já era da religião. Eu comecei pela Umbanda aqui na minha cidade de Paulínia. Eu cheguei lá... Na real, é que eu vim do ocultismo, né? Eu sempre gostei de filosofia, mas ali na filosofia a gente encontra alguns pensadores e outros ali que eram envolvidos no ocultismo, pá. E eu sempre gostei de usar hermetismo, algumas outras vertentes, Telema ali, Alistair Crowley também. E nisso eu caí na Umbanda. Mas eu caí na Umbanda numa favela que tem aqui na minha cidade, ali no Jardim Amélia. Ai, não vou lembrar. A Mãe Sirlene. E fiquei lá por um ano, depois saí, fui para outro aqui na minha cidade. Mas eu não estava mais da hora para mim. Eu falei, mano, acho que eu melhoro ir para o Candomblé. Eu vou jogar um buzo, eu vou saber como é que é. E eu... Nossa, é muito engraçado porque no dia que eu fui jogar buzo no Candomblé, foi o dia que caiu a minha rescisão do Senai que eu trampei no Senai que fiz dois anos lá e caiu. Eu falei, mano, esse dinheiro aqui eu vou dar para o meu espiritual que foi o que eu precisei. Aí fui, pá, mudei de Umbanda para o Candomblé, fiz essa transição e a minha família nunca aceitou. Eu saí da igreja... Detalhe, detalhe. Eu nasci dentro da Igreja Universal. Minha mãe, ela frequenta a Universal e vai fazer... Esse ano, ela faz 26 anos de Igreja Universal. Então, muito tempo. Minha família é enraizada na Igreja Universal. E... E quando eu entrei para a religião, tipo, quando eles estavam para o ocultismo, eles falavam, ah, é idade, ah, é fase, é fase. Mas quando começou a mexer com a macumba, como eles me taxam, com o macumbeiro, quando eu começou a mexer com a religião afro, eles falavam assim, meu Deus, o Marcelo vai vender a alma dele, meu Deus do céu, o que a gente fez de errado? Detalhe, eu sempre fui um menino de estudo, eu sempre fui um menino muito caseiro, eu realmente não saio tanto assim para rolê, nunca dei trabalho, nunca, tá ligado, nunca fui envolvido em bagulho errado, nunca, 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 sempre andei o certo pelo certo. E quando eles começaram com isso, eu falei, porra, mano, eu não dou trabalho, eu não saio, eu não vou, eu não saio e volto, sei lá, de manhã, não encho a cara, não uso nada, pá, eu só sou de boa, a coisa que eu fazia era fumar cigarro antes de ser maior, mas, enfim, né, todo mundo comete um deslize outro aí na nossa vida, e, beleza, eu não dava motivo, eu nunca dei brecha pra nada, agora, por um lance que eu escolho na minha vida é eu ser feliz com uma religião diferente, eles vêm e me crucificam, tá ligado? Foi um negócio muito X pra mim, mas hoje, hoje eles continuam não aceitando, quando eu raspei, quando eu iniciei, que eu sou rodante, né, eu sou iaô, eu sou iniciado em Ogum, na nação Ketu, e quando eu fiz isso, quando eu me iniciei, cara, foi um crucifixo atrás do outro, dentro da minha casa, falaram que, ah, eu vendi mal uma pro demônio, inclusive eles falaram que eu só tô famoso agora no YouTube porque eu fiz pacto e que toda essa coisa do canal é coisa do demônio que veio da marruma, que eu fiz marruma pra ficar rico. Ai, ai, quem me dera, quem me dera eu estar rico, né, mas tudo bem, o importante é ter saúde de felicidade. E foi muito x isso, cara, e eu frequentei a Universal até os meus 15 anos, mais ou menos, depois dali eu comecei a ter algum, comecei a perceber alguns comportamentos da galera lá, a galera meio egocêntrica, alguns pastores que pisavam muito na bola comigo, e saí. E hoje eu me encontro muito feliz na minha religião, por mais que eu tenha uma luta contra a intolerância religiosa diária dentro da minha família, porque não é só a minha mãe, meu pai, minha avó, muita gente, minha tia, já ameaçou nunca mais olhar pra minha cara, só raspar essa cabeça, minha alma, minha mãe me condena todo dia, fala que se eu não me arrepender, se eu não me batizar nas águas, eu vou pro inferno, não sei o que, ainda bem que eu não acredito nesse negócio, mas tudo bem. Mas hoje, graças a Deus, eu me encontro feliz. Dentro da religião, espiritualmente, eu me encontro muito feliz e consigo conciliar isso com a filosofia, que eu acho que é o mais interessante, né, que a galera pergunta, nossa, mas como assim você pode acreditar em uma, num orixá, numa entidade divina e estudar tanto a filosofia, ainda mais se identificar bastante com a filosofia existencialista, eu falo, cara, eu acho que uma coisa é você ter uma coisa dentro do seu coração que é sentir um conforto, uma felicidade, um pilar, uma coisa que te traz certeza. Outra coisa é você se questionar acerca do valor da vida, se questionar acerca das suas atitudes, acerca de vários assuntos. Então, uma coisa é você ter certeza, que eu acho que a fé traz isso, a fé vai trazer a certeza, a filosofia vai trazer a pergunta, a reflexão, a indagação, e muitas vezes não tem resposta. Quase sempre. O que fica são as perguntas e não as respostas, né, na filosofia. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, Aldino, e assim, como é que andam as relações entre as mina e os mano, hein? Como é que você vê isso no mundo que você circula e tal? Porque se fala muito que está muito difícil, tem muita literatura especializada, falando da dificuldade, do medo, da insegurança, não sei do que. Você percebe isso ou você acha que isso é mais fenômeno de classe social? Não é tanto assim, não está tão difícil assim as minas e os mano se encontrar? Eu acho que não, cara, eu acho que muito pelo contrário, pela minha vivência, eu vejo que hoje muito mais a rapaziada está se unindo, a rapaziada está tendo mais opinião forte, a galera está se reunindo tanto para rolê quanto para o movimento. Hoje eu vejo, principalmente, um fenômeno que eu vejo que estourou nos últimos anos é batalha de rima, cara, batalha de rima tem todo lugar. Antes era muito específico, hoje tem todo lugar e a galera se reúne, a galera troca ideia, conversa sobre ideologia, conversa sobre muitas coisas, rima em cima de muita coisa. Então, esse encontro entre as minas e os manos está rolando, está rolando para caralho, a galera está se unindo, a juventude da quebrada está se unindo, está se conscientizando que a nossa luta é contra um sistema que vem oprimindo já não é de hoje, desde o tempo da escravidão. Então, esse encontro rola, rola para caramba e rola, eu acho que, desde, sei lá, desde o baile funk, batalha de rima, calçadão na frente de casa, churrasco na casa do amigo, até, não sei, uma pracinha na liberdade, na Cé, não sei, estou dando exemplo de São Paulo, que agora eu estou frequentando bastante por aí, mas está rolando sim, cara, está rolando, eu acho que esse negócio de cada um para o seu lado, não, eu acho que a união, pelo menos na juventude, através da música, pelo que eu estou vendo, está sendo bem forte, bem forte mesmo. Então, você acha que essa, toda essa literatura que fala das dificuldades entre as meninas e os meninos, do medo, da insegurança, é mais um fenômeno de classe social, né? Eu digo assim, talvez o povo do condomínio, que nem você estava falando. Não, é, porque, mano, quando você, na quebrada, mano, todo mundo nasce junto e misturado, parça, não tem essa segregação, não, tá ligado? Eu nasci, sei lá, vamos supor, nasci na quebrada X, lá, a minha vizinha, mano, é criada junto comigo, nós soltamos a pipa, nós jogamos a bola, nós brincamos de Barbie, nós fazemos a mesma fita, tá ligado? Nós temos essa comunhão constante. E outra, eu acho que isso abre até um leque maior, porque hoje até a sexualidade está sendo muito respeitada, né? Os mano que se identifica como gays, como parte do público LGBT, as mina também, que se identificam como parte da galera LGBT, mano, está sendo muito respeitado, hoje em dia, pelo menos eu vejo dentro da quebrada, tá ligado? Está tendo uma conscientização, a galera está colando junto, tá ligado? Não tem mais aquela segregação, ah, você é isso, ah, você gosta de homem, ah, você gosta de mulher, ah, você não gosta de nada, ou alguma coisa nesse sentido, você não pode colar com a gente, não, mano, hoje está tendo uma aceitação geral, hoje está tendo uma aceitação onde todo mundo cola junto na banca, todo mundo cola no mesmo rolê, todo mundo cola nas mesmas lutas, então eu acho que está tendo uma união muito grande, é pregado uma união muito grande entre a gente, pelo menos quem nasce em quebrada não nasce com segregação, não nasce tipo, ah, você não pode se misturar com aqueles, ah, não sei o que, não, é tudo junto misturado, não é a mesma coisa. Então você acha que, pelo que você está falando, não tem a ver com o modo como você nasce, quer dizer, quando você fala na quebrada, todo mundo nasce junto e misturado, é como se, se você nascer separado o tempo todo e você crescer em um ambiente um isolado do outro, pode haver mais dificuldade. É a distância do andar do apartamento, né, da cobertura para o térreo, eu acredito que é isso, né, que aí, ah, não pode, porque, ah, a gente tem mais, a gente mora aqui em cima, a gente tem que reservar a piscina só para nós, ah, eu não quero que você se misture com aquele povo, ah, eu não quero que você se misture, não, parça, na quebrada não é isso não, o que, tio, se um maluco aparece com a bola na quebrada, tio, vai todos os moleques jogar com a mesma bola, se um aparece com a raquete de, sei lá, de arrumar a bolinha de, que na minha época, né, a gente pegava aquelas bolinhas de plástico que pulava para caramba e pegava uns pedaços de pau para jogar bets, que a gente chama aquele interior de bets, mano, todo mundo jogava junto, menina, menino, tá ligado? Então é a mesma coisa, não é tipo, ah, você leva o seu Nintendo Switch ou leva o meu, não, a gente joga junto, a gente, é o mesmo bagulho, tá ligado? Ah, você tem, oi, presta aí para nós uma sacola, pede na casa da mãe lá do cara uma sacola para nós fazer rabiola para soltar pipa, ou corta um pedaço aí, divide o cereal aí comigo, então, tipo, eu acho que é muito mais coletivo, é muito mais interação coletiva, pelo menos na minha vivência foi isso, a minha vivência sempre foi repartir as coisas, curtir da mesma forma, todo mundo junto e misturado. É, então, começando, terminando por onde a gente começou, você estava falando Marx, logo no começo, né? Então, isso que você está falando tem algo de Marx, né? Quer dizer, o modo de distribuição dos bens materiais, o modo de produção dos bens materiais, acaba influenciando na superestrutura, né? No modo do comportamento, você vê assim? Não, sim, com certeza, porque, né, quando, quando não tem, quando um traz e tem essa questão de dividir, tipo, não ter essa segregação, ah, é meu, é só meu, claro que sempre tem um sujeito ou outro que gosta de esnobar na cara do coisa, mas na favela, em geral, sim, sempre vai ter uma pessoa esnob, porque eu acho que aí vai dar personalidade, né? Mas, no geral, todo mundo divide, todo mundo se diverte junto, eu acho que nessa questão, a produção da diversão é das crianças, as crianças brincam tudo junto, então, é a tomada dos meios de produção da diversão das crianças, é, já acontece, já aconteceu a revolução na questão das crianças, todo mundo brinca junto, todo mundo divide, todo mundo reparte e todo mundo sai feliz no final das contas, né? Não é uma segregação de andares de apartamento. Muito bem, Aldino, foi um prazer conversar com você, inclusive terminar dessa forma, né? Fazendo uma análise bem estrutural, marxista, de como a molecada se comporta, né? A partir do meio e dos meios de produção da diversão, como você falou. Então, né? Eu... 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 Eu disse e repito o Pondé, uma pessoa que eu tenho muita apreço, é um pensador que eu tenho muita apreço com ele, por ele ter me ajudado muito nos meus pontapé inicial na filosofia, fico lisonjeado poder estar aqui no canal dele, é um negócio que eu acho que há um ano atrás eu nunca nem sonharia que eu teria essa oportunidade, hoje estou aqui realizando talvez esse sonho muito grande e realmente, né? Tudo nosso que não foi nosso não, eu ia se tomar como já dizia lá o tiozinho Marques, tá ligado? E é pouca, se nós toma tudo. Obrigado, Aldino, foi um prazer conversar com você, saber que você está fazendo esse trabalho, tá bom? Eu que agradeço, um forte abraço e tiramassa para todo mundo, quem quiser me procurar é só procurar Aldino Vilão. Tchau, obrigado Aldino. Tchau, Tchau. Tchau.